E aí, galera? Conhece? Adivinha onde eu tô? Figurinha carimbada já no programa, hein? Eu acho que o programa tinha que ser na gotiral, não na moral. Tu ia tuas tiradas, né, cara? Vou te falar, hein, meu? Tô aparecendo mais do que você no programa, pô? Mas só vou mostrar depois da abertura. Rola a abertura aí. Voltamos com o primeiro bloco do programa Detarão Oral, todo sábado, seis em verdade, aqui na sua TV Santa Cecília, com ótimas notícias, tava falando aqui em off, tanto pra nós, como pra vocês, parceiros. TV Santa Cecília, o Marcel Teixeira aí investiu 2 milhões de dólares na TV. Muito legal. Estamos em HD na GVT, na Vivo e até o início de outubro, final de setembro, início de outubro, também na NET. Não vai haver algumas sombras que existiam em Guarujá, Praia Grande, não vai ter mais. De Manguaguá até o Sul de Ilhabela em HD. Muito bem, não vai aumentar o patrocínio do programa, hein? Só o triplo. Só o triplo, não, não, não. Volta pro modelo antigo. E o Gustavo, posso já dar uma adiantada aqui no nosso assunto? Pode, que agora é oficial. É oficial, país em crise, mas, meu irmão, enquanto uns choram, os outros vendem lenço. Essa frase é minha. Plágio, hein, plágio. Não é? Tem novidade aí, né? Tem novidade. A gente foi nomeado agora, na semana passada, pra Peugeot, aqui em Santos. Já estamos fazendo atendimento temporário aqui na Campo Sales, na parte de pós-vendas. Então, proprietário de Peugeot que tiver algum problema, algum diagnóstico, revisão, pode já nos procurar. E a concessionária plena já está em obras. Vai ser na São Francisco, número 100, onde era a antiga Chevrolet Litoral. Eu acho que mais uns 90 dias pra ficar pronto. Vai ficar uma concessionária maravilhosa. Santos merece. Então, ó, pra você ter uma ideia, São Francisco, início, né? Você saiu do túnel, virou à direita, quase ali de cara. Saiu do lado da Expresso Luxo. Saiu do túnel, virou à direita, chegou. Quantos metros quadrados ali? Lá, o prédio todo tem 4 mil metros. A gente tá usando, inicialmente, 2.500. E os outros 1.500, tá na manga pra, eventualmente, uma próxima marca. E quanto tempo que a Peugeot não tá em Santos? A Peugeot, ela fechou as operações da Aracosta em 2015. E aí, ela ficou um ano trabalhando somente com oficina, próximo ali à saída do túnel, na Valda Mar Leão. E aí, encerrou também as atividades. Então, que o grupo da Citroën acabou dando manutenção nos veículos nesse um ano que não tinha assistência técnica da Peugeot. Então, uma marca não está oficialmente na cidade há dois anos. Mas o Parque Esquilante é muito grande, né? Hoje, tem mais de 10 mil veículos Peugeot rodando na Baixada. E esses veículos precisam de assistência técnica, precisam de peças. Então, a gente tá aqui pra, justamente, suprir essa necessidade emergencialmente. Então, a partir de dezembro, temos a concessionária Peugeot. A partir de dezembro. Mas a assistência técnica pode vir procurar a gente aqui na Kia, que a gente tá fazendo atendimento na unidade lateral para os clientes da Peugeot. E a Kia, qual a novidade? Nós gravamos um test drive, foi no Sorrento, foi? Foi, acho que o último foi no Sorrento. Fala um pouquinho desse carro aqui, já 2018. É isso aí, meu caro. Bom, o novo Sportage 2018 é um carro revolucionário, né? É um carro que tem tudo aquilo que o consumidor deseja e que você pode oferecer dentro de um SUV. Então, você começa pela nova frente, né? Com faróis de milho em LED, luz diurna de navegação em LED. Você vê que tem aqueles quatro faróizinhos, maravilhoso. Os retrovisores, você tem rebatimento com detetor de ponto cego e seta em LED. Então, você tá no trânsito, vem um motoboy ou um carro que você não enxerga, ele avisa que você tá com um obstáculo. E se você muda de faixa, ou liga a seta pra mudar de faixa, ele toca uma cigarra pra você não causar um acidente. Olha que legal. Ele te informa, é muito legal isso aí. As rodas são aro 19, são rodas maravilhosas, super esportivas. Aro 19, não é 17 nem 18. O carro é 18, aro é 19. E o perfil é um pouco mais alto pra evitar que a roda amasse e o pneu faça bolha nesse nosso asfalto. Porque, geralmente, o pessoal usa a roda aro 19 e usa o pneuzinho e o perfil baixo, né? Por quê? Porque o carro não foi projetado pra ter aro 19. Então, a pessoa pega um carro com aro 16, coloca uma roda aro 19 esportiva, só que o pneu tem que ser aquela fita isolante. Não é um pneu, né? Então, o primeiro buraco já era. O nosso carro foi dimensionado. Mais uma, já aprendeu. O nosso carro foi dimensionado pro aro 19. Então, é um pneu borrachudo com aro 19. Então, o carro que você anda, ele é macio, é confortável. Não é um aro 19 que compromete a maciez do carro. Tá. Aí, a gente tem... sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré traseira. Tá. Ele tem um sistema chamado alerta de tráfego cruzado. Por exemplo, você tá estacionado num shopping, vai sair com um carro de ré. Muitas vezes, você não consegue enxergar se vem vindo o carro no contra-fluxo. Ele tem um sistema como se fosse um radar que ele avisa se vem vindo o carro, acusa no computador de bordo pra você não sair da vaga. Que isso, né? Exatamente, pra você não causar um acidente. É como se fosse um transponder de um avião, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Gostou do transponder agora. É bem por aí, pra você evitar uma colisão, tá? Aí, em relação à segurança ativa e passiva, você tem controle de tração, controle de estabilidade. Ele tem um assistente de aclive. Você tá num farol, tira o pé do freio, o carro continua freado pra você sair do farol e evitar o carro ir pra trás. Ok. Assistente de declive, vai descer numa rampa íngreme, por exemplo, aquela rampa do Mendes, que é uma rampa íngreme. Você não precisa ficar com o pé no freio. Ele desce a 7 km por hora... Olha, né? ...automático. Exatamente. Você não tem que ficar pisando no freio e dimensionando. Ele sozinho e dimensiona a velocidade. Tá? Aí você tem banco elétrico, motorista e passageiro, revestimento 100% em couro. É, porque eu entrei aqui, né? O banco tava pra frente, né? O idiota aqui, né? Fala, onde é que mexe? É elétrico. O volante com controles de troca de marcha com seletor de paddle shift, câmbio de seis marchas, tá? Com paddle shift. Modo de dirigibilidade econômico e esportivo, você reconfigura o carro na parte de curva de torque, troca de marchas, então você pode deixar o carro mais esportivo ou mais econômico, tá? Central multimídia com navegador e GPS, ar-condicionado digital dual zone, teto solar duplo panorâmico. Inteiro de vidro. Inteiro de vidro. Inteiro de vidro. Sensacional. A gente hoje, com a nossa blindadora do nosso grupo, a gente blinda o carro, eu tenho inclusive vários modelos à pronta entrega, com cinco anos de garantia total. É mesmo? Exatamente. Bom, a gente tá muito esperançoso pro ano que vem, que é o ano que acaba o programa do governo do Inovar Auto, que limita as importações, então a gente acaba em dezembro, então a gente já vai chegar a janeiro com veículos novos, com o Kia Rio, que é um sucesso de vendas do mundo inteiro. No Brasil, a gente tem certeza que não vai ser diferente, é um carro que vai... Faixa de mercado. Faixa de 60 mil reais, de 55 a 60 mil, ou o hatch, mais ou menos o porte do HB20, tá? Então é um carro que a gente acredita muito que vai ter volume de mercado. E deve chegar também um Mini SUV, o Mini que eu digo é menor do que o Sportage, do tamanho do Creta, que vai dividir a plataforma, que chama KX3. É um carro também que deve chegar agora no começo do ano. Então são produtos novos, produtos que têm grande aceitação no mercado brasileiro, e que a gente acredita que vai alavancar muito os negócios. Voltamos com o segundo bloco do programa Deta na Moral, todo sábado, seis e meia da tarde, na sua TV Santa Cecília. Oito páginas no Facebook, Instagram, isso, isso mesmo, acabamos de chegar. Como prometido, eu acho isso muito legal, mostrar assistência técnica, os bastidores da Kia, porque não é só comprar, é dar assistência. Eu digo o seguinte, Deta, a venda, ela começa na entrega do veículo. Hoje, a grande maioria dos consumidores, eles se preocupam muito com o pós-venda na aquisição do seu veículo. Inclusive, a Kia ganhou no mês passado um prêmio do órgão chamado J.G. Power, que é um órgão de maior importância nos Estados Unidos, que mede a qualidade inicial do produto. O que que quer dizer isso? É quantos, qual o índice de reclamação do produto nos três primeiros meses em relação à sua data de compra. E aqui ficou em primeiro lugar, nos Estados Unidos, com o mercado muito exigente. E aí Se inscreva. Se inscreva. Aliás, o consumidor lá manda, né? Manda. Na frente de BMW, na frente de Jaguar, Land Rover, Porsche. É verdade. Inclusive, depois você coloca o insert da matéria. É muito interessante. E aqui, hoje, ela preconiza um atendimento de pós-vendas de excelência. Que é o que a gente faz aqui. Então, hoje, o nosso showroom é integrado com a ciência técnica para que o cliente consiga conhecer a nossa assistência, entender como é que ele vai ser tratado. E até para poder conversar com o técnico, dúvidas, caso ele tenha... É muito transparente, hoje, o nosso plano de manutenções. Então, o consumidor, ele compra o produto, ele já sabe quanto ele vai pagar nas revisões até 100 mil quilômetros. E o cliente, se quiser, ele pode entrar na oficina? Deve, deve entrar. A nossa oficina é aberta para o cliente que ia conhecer, conversar com o técnico, ver o carro dele sendo desmontado. Todas as peças que são substituídas são entregues ao cliente na hora da retirada, exceto aqueles que são contaminados. Por exemplo, o filtro de óleo, não dá para entregar. Mas os filtros de ar, pastilha de freio, os itens que são trocados, o cliente pode levar embora, caso ele tenha interesse, e não tem um lugar correto para descarte. Isso mostra que, realmente, a nossa manutenção, ela é transparente. E esse tipo de trabalho vem com a Peugeot também. O jeito Gottfried de administrar. É isso aí. Eu acho que, independente da marca que a gente está trabalhando, a filosofia tem que ser a mesma. Independente se o produto é francês, se é coreano, se é japonês, se é nacional, a gente vai ter a mesma linha de raciocínio e a mesma conduta. Trabalhar com transparência, com seriedade, com preços justos. E o mais importante, o respeito ao cliente. Vai ter festinha de inauguração? Ah, vamos fazer, né? Vamos fazer um oba-oba lá, né? Queimar um acém com uma cervejinha Kaiser. Caralho, eu adoro vir aqui, cara, bater papo com esse cara. Cara do bem, trabalhador. Passa aqui, o cara está aqui trabalhando, ralando. Eu digo que eu não sou concessionário, eu sou pasteleiro, meu. Eu estou doido com a barriga no balcão, pô. Mas aí isso funciona, cara. As pessoas querem vir aqui falar. Lembra que eu trouxe o Jean aqui para fazer uma revisão? Quem sabe acontece com o Bruno e com o irmão dele? Olha... Trouxe para fazer a revisão, saiu com o carro zero. Vou falar uma coisa, viu, meu? Quanto mais o loja eu abro, mais eu fico parecido com você com os cabelos brancos, viu? Daqui a pouco eu vou estar com o cabelo mais branco que eu tenho, mas está tudo certo. Essa tinta que tu usa é melhor que a minha. Puta, olha aqui, meu. Pelo amor de Deus. Antigamente era só do lado, agora até está no topete. Gustavo, está bom tê-lo aqui no programa Na Moral. Adoro vir aqui e passar a credibilidade, porque aqui o papo é sério. E em dezembro nós vamos mostrar para vocês, tomara que seja dezembro, a inauguração da Peugeot. Tem nome? Ah, que está. Ah, que está Peugeot. Ah, que está Peugeot. Um beijo até semana que vem, se Deus quiser. E ele há de querer. E ele há de querer.